Oi meus amores, eu sou a Deuza Constanzi e hoje eu tô aqui com a minha amiga Tati Lenza, linda! Finalmente, depois de 3 anos, 4 anos... Finalmente, gente! Mil anos que a gente marca, nunca dá. Mas hoje deu. E a gente tá aqui pra gravar pra vocês um DIY de tiarinha pra você pular carnaval de pazinho com a sua amiga. Eu vou fazer a tiarinha de lua e ela vai fazer a de solzinho pra Deuzina. Então vamos lá. Então vamos lá que a gente vai aprender um negócio super fácil. Vamos precisar de enviar com glitter, tiara, fita de cetim, fita com textura, arame para bijuteria, tesoura, caneta, alicate e cola quente. Vamos começar encapando a tiara com a fita texturizada. Pra isso, vamos usar cola quente. Depois, no verso do EVA, vamos fazer a meia lua. Pra ficar bem redondinha, vamos usar um pedaço de fita e uma caneta. É só furar a ponta da fita com a caneta, prender a ponta contrária com o dedo e girar como se fosse um compasso para fazer o semicírculo. Depois, com a mão livre, é só seguir o outro traço para fazer a meia lua. Com a tesoura, vamos tirar o excesso do EVA, mas sem recortar a lua ainda. Depois, é só pegar outro pedaço de EVA, mais ou menos do mesmo tamanho. Colocar um em cima do outro, com a parte brilhosa pra dentro, e usar o desenho que fizemos de molde. Assim, a frente e o verso da lua ficam perfeitos. Com as sobras do EVA, é só se jogar e fazer muitas estrelas, de vários tamanhos. Todas, eu fiz com frente e verso, pro acabamento ficar bem bonito. Agora, vamos cortar o arame em cabos de mais ou menos 15 cm. E com a cola quente, vamos colar todas as estrelas. Aí, é só ir montando as estrelas em várias alturas. Depois, vamos pegar a lua, e começar colando a parte interna e uma das pontas. Volte com a tiara e confira a altura da lua. Aí, é só usar a cola quente pra colar na tiara, e o restante da lua. Agora, a nossa tiara está quase pronta. Pegue as estrelinhas, luas, triângulos, tudo o que sobrou dos recortes. Corte várias fitas de cetim. Amarre uma das pontas, e cole, salpicando as estrelinhas que sobraram. Depois, é só juntar essa linda estrela cadente na lateral da tiara, colar com cola quente também, e prontinho. A nossa tiara está pronta. Prontinha! Essa daqui é a minha tiara de lua. Especialmente pra você, Tati. Agora, eu quero que você, amiga, faça uma make bem linda de carnaval, pra gente pular junta nos bloquinhos. Combinado? Combinado, hein, tá caro? E você, se ainda não é inscrito aqui no canal, aproveita e se inscreve. Corre lá pra seguir a Tati também, se inscreve no canal dela, e assiste o vídeo da make dela. Acho que eu vou escrever isso.